Mais uma introdução Mais uma introdução Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Spyro Mais um não, pode ser que seja o último episódio de Spyro Não sei, porque aparentemente Eu vou estar enfrentando o último pós aqui agora E depois quando eu terminar de vencer ele E eu vou estar... Eita Para entender qual é a mecânica Não entendi a mecânica Vou jogar bolas Ah, tá Agora Entendi o que é que eu vou fazer Acertei? Tá, pelo menos um eu acertei E tô com uma vida Caraca, ela correu muito Mano, ela é muito boa e fugir Ah, tem uma borboleta Ah... Eu não sei como elas aparecem Mas, sei lá, consegui entender mais ou menos a métrica do boss Ok, vamos lá Agora eu tô mais pronto que nunca Pra conseguir vencer ela É um boss cansativo Acho que depende muito das suas habilidades Com inúmeros transportes E habilidade de fuga Opa E calma, né É o lance de saber Desistir do bagulho Tá, consegui acertar ela Tranquilo Pisa um negócio Ai Ela é muito rápida E é aquilo Pega as ovelhas Ovelha é muito importante Porra, tem um mosquito na minha perna Soltando muito sangue Tá, uma hora ou outra vai aparecer Mais um desses negoção no chão Opa, agora é outro negoção É um negócio que eu posso correr atrás dela Ah, mas ela me jogou fogo Nem mole Nem mole não, né Só não era pra ser Dá ré Dá ré É aquilo Eu posso bater nela Enquanto eu tiver bala Merda Ou então Até eu levar uma pancada Ah, é merda Pra mim eu já Caraca, ela desviou muito na doideira Mas dessa vez não Ah, merda Ah, tá Consegui desviar Mas tem um tiro a mais Acertei? Não, quase Mas tudo bem Consegui dar um bom dano nela Dessa vez Tá, bati nela Ela bateu em mim Só que ela não consegue se recarregar Eu sim Cacete de água Cacete, o que foi isso? Isso aqui Ele tem Ele tem bala infinita Mas ele é muito difícil de manter E de pilotar E de acertar Opa Mas é isso Da primeira vez que você consegue pegar ele Você consegue levar o jogo até o fim Mas vai depender da sua habilidade E obviamente Da câmera Ui, consegui acertar Não Opa Acertei mais um Uh, essa foi boa Essa foi bonita Uh, credo Ah, venci Se não tiver parte 2 Eu venci Esse era o ovo mais esperado George George Uh Ih, dá até um quadra blackflip Opa Estou sendo mandado para algum lugar Ué Ela está viva Derra vu É, é Djavan É o nome do músico Quem é que vai fazer um show de stand-up Quem vai fazer um show de stand-up Ah, está dando uma entrevista na rádio Ah, vou pular isso aqui, pelo amor de Deus Bem, eu não sei se tipo Se é o final, finalzão do jogo Caguei Caguei É, tinha muita química eles dois Ah, e ele que está fazendo os... Ok, agora a gente tem que conseguir arrumar os ovos Que faltam Que basicamente é um ovo, eu acho Ou menos até E é isso aí, tipo Agora esse é o crédito do jogo Eu vou esperar ele passar tudo, né Mas eu... Depois assim que terminar o crédito Vou fazer um pós-crédito Que vai ser... É... A quarta fase da libélula Que é onde tem... Eu acho que é o último ovo que falta, né Então, meio que tinha como... Como pular aquilo tudo Apertando triângulo Eu demorei pra perceber isso Mas vamos lá No total... Ó, tem esse... O... É... Ovo à venda, né Uh, não sabia disso não Que tem um... Um mundo bônus super Não sabia da existência disso não Mas... Tá Agora que eu vou focar em fazer É procurar o... Procurar a libélula Que agora eu já esqueci 100% Ah não, tá aqui, ó Na minha cara Eu precisava finalizar a fase No caso o boss, né Pra poder liberar esse lugar E também eu percebi que na primeira Ficou faltando 5 gemas Eu nem sei como Nem sei porquê Eu acho que foi... Por pura idiotice, né Mas... Vou voltar lá Assim que terminar essa fase aqui Pô caramba Ah, ele é igual o ladão de ovo Ah, tá Era muito mais simples do que eu achei que seria É só eu descer o tiro nele Tá, essa fase tem muitas... É... Joaninhas Little Joanas Em inglês Aquele bicho ali Ele cria Joaninha É isso? É um Joanão? Uma Joanona? Um Joanete? Bem, o Focus Vai ser primeiro Vencer o Joanão Ah, Joanona, sei lá Joanão-ni Ok, consegui Agora pegar isso aqui E também pegar Sai pra lá Oh, caramba Oh, caramba Mais Joanas Pelo som Tem gente criando Joanas Eu conheço Eu conheço esse som De gente criando Joanas Ah, muito distante Muita distância? Desde muito longe Tá, eu tô com uma imortalidade aqui Vou aproveitar pra... Tá, eu não consigo bater nisso Ok Eu tava esperando Eu não consegui fazer mais Com a minha imortalidade Mas... Não foi possível Ah, meu Deus Quero saber Opa Tá, ele me deu a chave Ok Só que eu quero saber Pra onde é a chave É pra cá É pra tudo Ai, meu Deus Do céu Double Joan é power Agora seria um ótimo momento Pra... Pra imortalidade Ai, caceta Tem mais um, né Meu Deus Tem mais dois Pegar essa borboleta É... Porra O negócio voa na direção Na pior direção possível Do universo Ah... Que olha só Quando tá... Ele tem um limite De Joaninhas Que ele pode Summonar Então se eu levar Elas Meio que pra longe Eu consigo atirar Pra destruir Caceta Quase ficou Numa posição Bem ruim Ok 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 Tá, caramba Vou pegar logo isso aqui Peguei a chave Tudo lindo Tô com poder Oh, caramba Oh, caramba Tá... Essa fase é escrota E aí E... 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 por que que eu fiz isso eu só sei que eu perdi o meu poderzinho que eu tava a que merda aqui para baixo deve ter alguma coisa para me dar uma chave para conseguir ir para aquele canto ok levei muito dano mas tem uma borboleta aqui que eu ia comer de qualquer jeito então caceta ok matei uma roubalheira mas matei meu deus tem coisa ah merda não tem coisa para esse lado tá pelo menos tem uma borboletinha na cozinha ali alimentada e aí 200 de 200 agora vai ter o boss bom dia ele vai fazer alguém aparente tá eu ia falar que aparentemente não é uma boa difícil até que ele mordeu minha cabeça fora se eu ó se eu invocar aqui o aqui master da observação eu não invoquei eu fico bolado com o seguinte eu chego e venço uma sei lá uma feiticeira da cônica doidona tá ligado cheio de poder tacando bola caramba 4 e venço foi até tranquilo para ligar não demorei tanto assim para vencer aí chega na desgraça de uma é centopeia ridícula eu já levo pau e não consigo compreender e aí e aí eu vou seguir ela até destruir ela e nem saber toma de brincadeira e opa deu certo isso hein o povo nossa eu fui a foi muito mais fácil dessa vez não sei porquê Mano Eu acho que foi só porque eu estava seguindo uma tática muito errada E agora quando eu comecei a seguir os outros Aí eu vi que estava dando certo Ok Já todos os ovos Das fases de libélula Foram coletados Agora Eu tenho que Opa, vou matar esse lagar tudo aqui Ah, isso aqui é uma Ah, isso aqui é a área que eu estava querendo ir Não sei se é a área especial Que tipo, quantos ovos eu estou agora? Eu estou com 148 ovos E faltam 5 gemas para estar com todas as gemas Só que nesse lugar eu preciso ter pego 15 mil E 149 ovos Então O que acontece Ah lá, ah lá É ele mesmo Qual é, qual é? Vai me vender o ovo? Ué Será que isso que é o negócio bônus? Que eu tenho que conseguir Não sei, tantos mil de dinheiros Ah, isso aqui é muito bom, moleque Na moral Você pega aí Tudo que aconteceu De revolução social No mundo Nos últimos 10 anos E não dá essa cena Quanto mais Desgraça vai dar Que isso Bom, eu tenho certeza que ele tem o ovo Uma hora ele vai chocar o ovo aí também Quando eu fico muito longe dele Ele tipo, para de correr e pronto Se ferrou, tá? Me dá logo o ovo Só que eu vou ficar faltando 5 gemas Ah, já estou com 149 ovos E agora eu preciso ir Para aquela areazinha Para o primeiro mundo, né? Na real Ah, eu fiz bastante coisa Dessa fase aqui da libélula E até agora eu não achei Porém, eu suspeito Que existe a possibilidade De ele ser Aqui Isso mesmo Pronto Finalizado 15 mil gemas No meu bolso Tudo certo Tudo lindo Ui, ui Agora eu vou voltar lá Para o Último mundo, né? Acho que é o quarto Que é o Midnight Mountain Ui, ui E assim Sinceramente O que acontece O vídeo já está bem longo Então no próximo episódio Eu vou estar Vai ser específico Dessa porta ali Do 100% Do jogo inteiro Que é afinal das contas Estamos aqui, ó Com tudo Completo 100% É isso aí Então até o próximo episódio É nóis O que é isso? É nóis